Música 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 Bom dia a todos da Strike in Pixel Vocês estão aqui pra aprender como faz uma pintura dourada Insano Porque como vocês podem ver aqui Temos um carro lado a lado Um com a pintura que eu vou ensinar pra vocês O da direita E um com a pintura dourada Cor ouro Que já vem com o jogo Então vocês podem perceber que a pintura Da esquerda é muito mais parecida com ouro Muito mais dourada em si Do que a outra Então vamos fazer essa pintura insana É isso aí galera Uma vez na Los Santos Customs Vocês vão consertar o veículo se precisar Mas vocês vão em pintura Cor principal E aí nessa cor principal vocês vão Colocar o dourado Mas também dá pra colocar na cor secundária Então vocês entram na cor metálica Vão até bronze Não é ouro É bronze Aí vocês voltam Vão na opção perolado Dentro da opção perolado Vocês vão selecionar amarelo corrida Que é o que vai dar aquele toque dourado insano Que vocês viram ali no começo Esse mesmo amarelo corrida E esse dourado fica simplesmente insano No online todo mundo olha pra você Todo mundo pergunta Como é que você fez da porra dourada Eles falam Aprendi com o cara E daí você fala Aprendi na Stacking Pixel E daí Você também pode pôr na cor secundária Mas como vocês podem ver Fica com um brilho dourado Na cor secundária Então tem que ser uma cor clara Ou então Se você gostar com esse brilho dourado Cara Seja feliz Eu particularmente Adorei com o branco Eu acho que Esse carro vai ficar simplesmente Insano Na luz do dia E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rápido Espero que tenha ajudado Não se esqueçam de se inscrever Se você gostar do vídeo Dá um like Se inscreve Dá um comentário se você quiser Pede uma pintura se você quiser Estou aqui à disposição de vocês Para fazer qualquer tutorial de GTA Porque eu amo esse jogo Falou Até a próxima